Em meio ao clima de decisão na Copa do Brasil, o Internacional anunciou a renovação de um jogador. O xerifão da zaga, Rodrigo Moledo, teve o contrato prorrogado e deve defender o Colorado por mais três anos. Era maio deste ano quando o zagueiro Rodrigo Moledo recebeu uma oferta para retornar ao futebol grego. O Olympiacos apresentou uma proposta que foi recusada pelos colorados. O interesse de permanecer em Porto Alegre partiu tanto do clube quanto do jogador. Por meio de uma rede social, o Inter anunciou o novo vínculo com o zagueiro, que permanece no Beira-Rio até o final de 2022. Aqui eu estou em casa, sondagem sempre tem, acho que para todos os jogadores. Mas primeiramente, acho que todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Inter e o Inter por mim também. Então agora, essa prorrogação de contrato e seguir agora o meu caminho aqui, que eu sou muito feliz. Moledo está na terceira passagem pelo Inter. O defensor soma 147 jogos e 10 gols marcados. Foi campeão gaúcho em 2011, 2012 e 2013, além de conquistar a Recopa Sul-Americana em 2011. Lembranças que inspiram o zagueiro. Amanhã, Moledo terá mais um grande desafio, parar um dos melhores ataques do país. Palmeiras briga com o Inter por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Focar 100% no jogo, concentrado, né? E prestar atenção nessa bola parada, que eles usam bastante também, que é uma força deles, né? Então agora, focar agora, se preparar para a gente fazer um grande jogo e buscar a classificação. Com o Moledo comandando o sistema defensivo, amanhã o Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio, às 9h30 da noite. Com o Moledo comandando o Palmeiras no Beira-Rio, às 10h da noite.